É isso aí pessoal, vamos cantar a música do Monte Camel, todo mundo gente, amigos e amigas, vamos cantar gente. É isso aí gente, é a música do Monte Camel, todo mundo cantando. É o Monte Camel, fique aqui, é a melhor live, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui. Aqui você é a pessoa mais importante, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui, é a melhor live, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui. É isso aí, você já sabe aonde vai se divertir, é o Monte Camel, fique aqui, é a melhor live, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui. É isso aí, conto com você na Rádio Monte Camel, na plataforma, Youtube, Facebook e Instagram, procure Rádio Monte Camel. É o Monte Camel, fique aqui, é a melhor live, fique aqui. É o Monte Camel, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui. É a melhor live, fique aqui, é o Monte Camel, fique aqui. É o Monte Camel, fique aqui. É isso aí, meu, muito obrigado a todo mundo que cantou, amigos e amigas, tamo junto, Rádio Monte Camel.